MÚSICA Consegue subir? Aqui pra mim eu tô com você já Ah, nossa, pra mim você tava lá embaixo Então, só se jogar nesse buraco aqui que tá na minha frente E aí você vai cair feito boneco, ele vai bugar lá pra dentro Isso, faz você pra gente vir aqui, vai lá Cai normal Tem um buraco aí, aí tipo, fica correndo aí, fica assim... E uma hora vai virar boneco É, fica se batendo aqui Pular não deve dar, né? Aí vai ficar se contorcendo, uma hora ele vai ficar todo zoado no chão Aí, como é que tu achou esse, cara? Aí, buguei, buguei, buguei Bugou, bugou tudo Fui pra dentro Parece que foi uma esteira de bujoba, né? Eu vou fazer também Como é que tu descobri esse bug, cara? Me explica isso Não, esse aqui eu tava com o helicóptero, na verdade eu caí com o helicóptero aqui Ah, esse foi na cagada Sim, cagadaça, esse aqui, cagadaça Aí, buguei Virei, bonecou, mas ele não foi puxado Voltou ao normal, né? Voltou ao normal, calma É ruim quando ele dá esses ameaços aí Vai, meu filho Tu caiu exato Eita! Caraca, eu nem fui puxado, moleque Saiu correndo, ele atravessou Depois tu veio no vídeo Caraca, que maneiro, cara Olha isso, passando por dentro do bagulho Tem muito aqui Chega aí, ó Toma cuidado Ah, opa, aqui é... É, limbo limbo É, limbo limbo É, limbo da água É, vem pra cá onde eu tô, ó Caraca Caraca, o aeroporto ali Pena, Dave, que esse aqui não é tipo... não dá pra acertar a galera lá fora, né? Nenhum ponto dele dá Então, não dá, ó, tira pra cima pra você ver, ó Acabo batendo na... Então, mas a gente tá dentro do galpão, né? É, não tem ninguém aqui, não dá pra... não tem ninguém É... deixa eu ver Não, eu tinha feito o teste e não tava dando, cara Olha só, dá sim Dá sim, né? Ah não, olha lá, ó, tá vendo? Ah, você tirou na parede Ah, você tirou na parede Dá sim, legal Só não tem ninguém aqui, né? Vamos lá É Então, aí... acho que dá pra vir mais pra cá também, ó Tem essa... esse espacinho aqui Qualquer parede Tipo, cascalho, né? É Essa parede aqui também dá pra atravessar, ó Só cuidado, senão a gente sai do bug Ah, sim, é outro pedaço, né? Do... É, aqui é o final Não tem como a gente ir mais pra dentro do aeroporto, não Tá na água, aqui, ó Esse pedaço... Ai, meu Deus, cair Não, pode ir nadando aqui pra frente que é infinito isso aqui, cara A gente vai até lá a parte da praia, lá na frente Caraca, que irado, tudo embaixo do aeroporto Maneiríssimo Se você nadar um pouquinho mais aqui pra esquerda, ó Eita, caí no limbo Limbão? Limbão Caí, nossa, limbo na água sinistro Olha que a parte de baixo, olhando pra aquelas pedras lá, fica diferente aqui embaixo também Muito maneiro, cara Legal, né? Você quer chamar a polícia pra fazer o teste aqui debaixo? Pode, chama aí, pô, chama aí Vamos ver Eu tenho que entrar aí de volta Ok, mas só por um minuto Legal que é fácil, né? Se eu só cair ali não tem muita coisa, né? Ele cai e já buga aqui pra dentro Eu toquei a rocket no meio do aeroporto e não vê polícia atrás de mim, que ótimo Não, é engraçado, aí quando você quer polícia você só encosta em qualquer carro da rua vem duas É, calma É, calma É, não Eu acho que achei Eu acho que achei Sim, é o único que é o mais fechado daí Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai, buga aí desgraça Aí buguei Venha Venha pra cá É, consegui Caraca, que maneiro Eu não consegui Eu não consegui ligar Não tá dando Não tô conseguindo apertar o X Ué Será que tá bugado aqui embaixo? Quer dizer Tá bugado é óbvio Mas... Não sei, não tá Não tô conseguindo apertar o X, ó A opção de apertar não tá Não tô conseguindo Ah, eu consegui Até que os serviços de emergência Aí, eu chamei Chamou? Aham O celular bugou então Pô, você caiu naquela água e voltou né cara Nem sabia dar pra voltar Queimou o celular, tá ligado? Cai na água É, fio, fio Não é um S5 Não, ia assim Caraca, muito foda esse aqui irmão Gostei muito Legal, né Aham Chamou a polícia? Tão vindo? Tem que ver já Tem que ver aí Já tem passarinho no ar Já? Não, não Já já tem Ah, tá Sei lá, acho que eles não vêm aqui também não hein Será cara? Não sei, eu não deixo até ver É possível que... Tem que vir Eu passei aqui Aqui dá pra... Ah, atravessa esses trocos também aqui fora Esses negócios esquisitos aqui A bala também atravessa Atravessa né? É, atravessa Ah, mas que estranho cara A polícia não vindo É, o que... Eu tô ouvindo? Ah, eu tô escutando é Eu também, tô ouvindo Aqui, aqui Dave, aqui Aqui Achar parceiro? Tô, tô atirando no carro Ah, agora sim Ah, agora sim Vou matar aqui os... Os pão-covo Cadê? Ali... Aqui ó Ah Ah, mas... Ah, mas... Aí, agora... Agora acho que vai vir uma galerinha hein Vai, vai vir Caramba! Cuidado cara! Passou no meio... Passou na frente da minigão cara! Olha só Olha só Caraca, velho Nem vi que você tava aí Ó, ó o passarinho aí É, já vi Tô ligado aqui Ele sumiu Caramba! Tomei um fuzilo monstro agora, olha Ah, cara, tô indo Nossa, eu nasci longe a beça, cara Tô voltando ali A polícia tá longe Ah lá, tô vendo eles daqui Será que a menina vai chegar lá? Cara, eu tô tão longe Você nem imagina Eu tô... eu tô correndo pra ele Não vou chegar lá não, mano Mas agora vai chegar A gente tá vindo pra cá A gente tá vindo pra morte É, não, eles demoram pra achar, né? Depois que eles acharam aí já é Cadê o... ah, o helicóptero ali Deixa eu pegar um carro aqui Nossa, eu nasci muito longe, cara Eu nasci aqui na... na... na rua da frente do aeroporto Da entrada Nossa! Nossa, longe aço Ai, nossa, olha os peixes vão tomar Nossa Que coisa tá pequena, cara Pode girar, ó Caraca, foi 4 por 1 real, ô, cara O carro Eu vou ver até onde vai essa minha roupa Eu vou lançar aqui debaixo Nossa, ela vai embora mesmo, hein Não, vai embora Essa água aí vai embora Você tá na água Eu tô... não, tô... não, não Eu tô em cima da água ali Não dá pra andar, doutor Ah, entendi Ah, que saca... Nossa, como é que eu errei esse tiro? Nem eu sei Vai, vai, vai Pô, peraí Eu acho que tá mais pro alto Cara, tá lotado, velho É... Tem uns 4 carros de polícia aqui onde eu tô Estão indo tudo pra aí Tô chegando Nossa, tá lotado aí em cima de você Você tá vendo o tanto que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um montão aqui Eu tô matando eles Nossa, tá lotado Eu vou passar aqui agora, ó, ó Tô chegando Tô chegando Ah, tô vendo teu carro ali Não consigo destruir isso aqui Ah, não... Voltando isso, porque senão eu entro na linha de fogo também Morrer de novo aqui Ah, morrer? Porque a polícia já tá atrás de você? Não, não Tô falando da sua minigun mesmo Ela é meio assassina Ah, tá, é Caraca Tô chegando, chegando Tá aqui fazendo uma zoeira Neverland daqui Porra Muito maneiro Isso aqui eu... Não gostei pra caralho disso aqui Pera aí Ai Entra aí, filho Aí Caraca, a munição de minigun tá acabando Acabou a... A RPG? Não, a RPG também tá acabando A gente vai ter que comprar daqui a pouco as musas Mas... A minigun tá com 2 mil só Tá com 9... Aí, buguei, tô aí Cheguei! É... Cadê os caras? Nossa, quanto cara pra matar, cara? Que da hora Toma Toma Nossa, ele tá vindo mais lá atrás Você tá vendo isso? Sim, os caras tão vindo lá... Ué, o helicóptero desistiu aí Ah, verdade Saiu fora Não, voltou aqui ó Tá aqui na frente Tá aqui em cima É outro aqui Lá foi peidão mesmo Fugiu É outro isso aqui? É outro Cadê ele? Vou acabar com a minha munição de rocket Depois eu compro mais Aqui, aqui, Davi Pega ele aqui ó Cai, 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 cai Ai, ai Quase Isso, foi Nossa, na lata Ué, eu caí no limbo da água agora Ah, eu vou morrer Ah, ficou na água? Ah, eu vou morrer Tipo aquele limbo lá da água que não dá pra subir na superfície, sabe? Sei, sei, sei Tem vários níveis de limbo aqui no GTA, né? Tem um monte de nível, né? De grau de bug É, um monte de grau de bug Um monte de grau de bug